Às vezes eu falava que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. A gente tem aquela coisa de se olhar e se olhar mais ou menos, e não se achar bonita, sabe? Não se achar interessante. Eu descobri que com toda a diferença corporal que eu tenho de outras pessoas, eu posso ser sensual. Eu estava vendo vídeos do YouTube mesmo, né? Eu vi uma mulher dançando gafira na praia. E aquilo pra mim foi o máximo, porque ela era gorda que nem eu. Nossa, aquilo pra mim quebrou todos os padrões que eu achava, porque ela estava linda, divina, dançando. Eu falei assim, nossa, eu falei, meu Deus, eu vou dançar gafira igual essa mulher. Eu sempre gostei de dançar, né? Desde pequena. Grupinho de axé na escola, eu estava, eu gostava, eu queria dançar. Eu gosto da minha profissão, amo a minha profissão, gosto muito. Só que chegou uma época que eu só vivia pra trabalhar e estudar. Aí fui procurar uma escola de dança. Eu fui me redescobrindo, sabe? Porque a dança, ela libera muita coisa boa na gente, principalmente a autoestima. Eu não tinha percebido o quanto eu estava com a autoestima baixa. Eu demorei muito pra perceber que eu me cuidava, mas eu já não gostava mais de mim, como antes. Que eu não gostava do meu corpo. Eu me descobri, me descobri bonita. Que eu não me achava bonita. Eu me descobri bonita. Eu descobri minha sensualidade. Eu descobri que com toda a diferença corporal que eu tenho de outras pessoas, eu posso ser sensual, né? E não é uma sensualidade com um apelo sexual, mas é uma sensualidade própria sua. De você se olhar no espelho e ficar feliz com o que você vê, sabe? Você não ter medo, você não ter vergonha de se mostrar. E na praia, nunca que eu ia na praia, gente. Eu fui na praia de biquíni. Não estava nem aí. Maravilhosa. Fui de biquíni. Coloquei meu biquíni, deitei lá. Torrei minha raba lá. Bem bonita. Não estava preocupada. Porque se as pessoas estavam olhando, se as pessoas estavam julgando. Não ia pra praia. O máximo que eu fazia era ir, tipo, se eu fosse com a minha família e ficar, por exemplo, na casa, assim, que tivesse piscina. Mas mesmo assim, com muita vergonha. Hoje eu não tenho vergonha. Nem ligo pro meu corpo, pras coisas. As marcas do meu corpo são as coisas que eu carrego da minha vivência. Então, eu já não ligo mais o que as pessoas falam. Isso pra mim já não faz mais diferença. Se a pessoa olha. A pessoa olha, eu faço assim com meus cabelos. Se você tá olhando, é porque eu sou linda. Não pense em parar de dançar. Eu tenho muita vontade ainda de fazer alguma coisa de trabalho ligada à dança. Quem sabe um dia eu consegui dar aula, fazer alguma coisa. E inspirar outras mulheres também, né? Inspirar outras mulheres com os mesmos corpos parecidos que o meu. Mas inspirar elas que é possível. Tudo a gente pode. A princípio, eu dançava. Eu conseguia fazer os passos, mas eu não colocava essa sensualidade. Todos os apetrechos que uma mulher coloca dentro da dança. Pra ficar bonito, pra que ela seja vista dentro da dança. Eu não fazia isso. Hoje eu faço. Hoje eu não ligo, entendeu? Hoje eu falo assim, na hora que eu tô dançando, eu sou a minha estrela. Não é nem estrela dos outros. Eu sou a minha estrela, sabe? É o meu momento de brilhar. Eu me vejo diferente. Não é mais hoje eu vou emagrecer porque eu tenho que ficar magra pra ficar bonita. Não. Não tem problema. Antes, sair com a legging, com a blusinha assim, com a minha pancinha assim, de jeito nenhum. Mas de jeito, maneira que eu faria um negócio desse. Hoje eu nem ligo. Eu saio com as minhas camisetinhas, com a minha pança. Eu tô nem aí, sabe? E eu me acho maravilhosa. E quando eu vejo mulheres dançando e mulheres que têm corpos parecidos com o meu, eu acho tão bonito isso. E isso é representatividade. É você ver a pessoa, você olhar e você falar assim, gente, que coisa linda. Eu posso ser bonita do mesmo jeito. Eu posso me sentir bem do mesmo jeito. Sem precisar dessa mudança corporal. Foi todas as mudanças de uma vez. Foi o cabelo, foi o corpo, foi a autoestima, foi tudo. A gente se coloca muito nos padrões que a sociedade quer, o que as pessoas acham, né? Nós temos corpos diferentes, somos pessoas diferentes, com vidas diferentes, ideais diferentes, histórias diferentes. E a gente precisa se aceitar. Se aceitar e se perdoar pelas coisas que a gente viveu também. Hoje eu me perdoo pelo tempo que eu fiquei sem dançar. Isso pra mim não é um problema. Eu sou uma mulher mesmo. Muitas vezes a gente, como mulher, a gente se esquece de várias formas. A gente se esquece porque a gente não tá com o corpo que a gente acha legal. A gente se esquece porque às vezes a mulher é mãe e aí ela esquece que ela é mulher também. Ela só se lembra que ela é mãe. A mulher esquece porque ela é profissional e aí ela tem que mostrar que ela é muito capaz daquilo. E ela esquece que ela é mulher porque ela tem que ser só profissional. Não. A gente pode ser tudo isso. A gente pode ser profissional, pode ser mãe. Pode ser tudo. Pode ser mulher, pode ser linda, pode ser sensual. Tudo ao mesmo tempo. A dança me trouxe segurança. Eu sempre fui tímida. Acho que ainda sou tímida, né? Mas me trouxe segurança. Até no meu trabalho, na área profissional, em qualquer parte, foi segurança. Me trouxe segurança. E até segurança amorosa também. Porque fiquei muito tempo sozinha. Eu não achava que alguém ia gostar de mim. Que alguém pudesse se interessar por mim. Hoje não. Hoje eu tô aberta aí, né? Me aparecer alguma coisinha aí boa, vale a pena, né? A gente tá aí na pista pra negócio, né? Mas não era uma possibilidade antes. Eu não me achava bonita. Eu não me achava sensual. Eu não me achava interessante. Hoje não. Eu percebo que hoje eu tenho muitas qualidades, né? Eu falo assim, não é só a Érica que trabalha. Mas também não é só a Érica que dança. É a Érica por completo. É a pessoa por completo, né? E tem muito a oferecer. E tem muito a aprender também com a vida e com as outras pessoas, né? E a gente não pode se limitar à imagem que a gente tem. Às vezes, muitas vezes, você tá se vendo feia. Você tá se vendo de forma errada. E as pessoas não tão vendo isso em você. A pessoa tá vendo você linda. Às vezes você tá dançando belamente, mas você tá ali com vergonha. Será que as pessoas tão gostando? Será que eu tô me passando por ridícula? Não, não tá se passando por ridícula. Você tá vivendo. O corpo é seu. Você pode fazer o que você quiser. Hoje tem mulheres dançando maravilhosamente. Tem mulheres gordas, magras, dançando samba no pé. Dançando de tudo. Tem mulheres gordas fazendo polidance, que eu acho isso maravilhoso, gente. Eu acho isso tão lindo, sabe? É assim, é você se entregar. É você verificar que seu corpo pode tudo. É você verificar que seu corpo pode tudo.